Fala galera, hoje continuando aqui o We Happy Fuel no PC, então estamos continuando aqui a campanha da Sally Acho que a gente avançou bastante no último vídeo Aqui acho que dá pra fazer encrenque em dobro, a gente pode dobrar aqui algumas coisas Vamos ver aqui ó Pessoa melhor, encontre mais itens, é, vou comprar esse aqui Então, estamos terminando de fazer a poção aqui, a poção não, a droga da mora, olha lá A droga da mora, a alegria da mora Logo, logo a gente vai terminar essa porcaria, então vamos em direção ao infinito e além aqui Nós vamos ter que encontrar o Wally agora, que está nas ruínas da catedral aqui Vamos lá dar um rolê pra ver se a gente encontra o vagabundo Lá, 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 lá Não é pra ficar doidão Mano, o jogo é muito grande, tem muita coisa pra fazer, tem muita história E acho que agora eu vou começar a focar mais nas principais galera, pra gente dar uma avançada boa aí Porque esse aqui já é o episódio 9 ou 10 já, sei lá mano, estamos jogando um jogo faz muito tempo Vamos dar um rolê, um rolê ao infinito e além aí pra, pra dar uma avançadora Que que é as ruínas? Aqui não é onde o maluco ajudou a gente Mas aqui não parece que não dá pra entrar Dá pra gente se esconder aqui Deixa eu ver se não tem algum outro lugar pra gente entrar Aqui não dá pra entrar também Esse cara tá atirando com a minha cara né véi Estou boiando, estou boiando Mais do que merda na água Acho que não era pra vir por aqui Ah, aqui estamos aqui ó As borboletas aqui Ah, uma Ó O que é? É O que é? É É Mas que não pode deixar eles pra falar Na verdade Eu iria pra cá Se eu puder Eu iria para ela Não é a pressão Como você, são delicadas As correntinhas Sim, eu shall Pelo menos que eu Estar com aquilo Eu iria você Eu vou pretender que você nunca disse isso. Eles ficarão bem. Eles adaptarem. Os filhos adaptarem. Você não pode entender o que é, pode você? Para alguém levar seus filhos, para enviar eles onde você não pode proteger eles. Onde você não pode mesmo segurar eles quando eles morrem, quando eles estão com medo. Você não é uma mãe. E você provavelmente nunca vai ser, não é você? Tô louco. Na cara, mano. Eu sempre tive os maiores sentimentos sobre esse lugar. Eu acho que eu também. Se... Hidendo lá, você? Você acha que eu não consigo descansar essas cães? Você é tão bonita. Eu gostaria que eu não tinha que te machucar. Eu não quero lutar com ninguém. Não! 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 Eu não quero lutar com ninguém. Eu fiz o negócio do... Eu acho que eu não fiz. Ah, a seringa... O soco do sono eu não fiz. Ai, que merda! Eu não tinha Arctoplasma. E os enlouça! Minha senhora. Tudo está bem redorado! Pior e luta. Novo leite. Tudo está fora dos olhos. Minha senhora. Vou deixar os locão aqui Tá bugado mas eu vou usando assim mesmo assim Ah, ah, não trava aqui não Ah não, 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 não sua cretina, não, não trava, não trava, não, 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 não Ai, não travou Eu vou usar o bug do jogo, eu não to nem aí Peguei Ah, mas eu tenho que pegar aquele ali, não tem jeito Hummm Como é que eu vou subir ali cara Olha que dá um jeito de subir por aqui, mas... Ah, que porcaria Por aqui é mais fácil, né animal? Ainda bem que eles são entertidos com a musiquinha Tô só mais dois Tchau 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 Não, eu que não vou ficar aqui pra descobrir Tchau 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 Eu vou sair daqui mano Sai por aqui Tchau 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 Ok, estamos quase lá Era por aqui que saia Burrão hein mano Burrão pra caramba Ah Eu não posso escolher, talvez um desses bastardos tenha uma chave Claro que eles têm Deixa eu ver se tem alguma arma boa para atacar eles Porque eu não estou com muita arma boa aqui Essa não é a melhor arma mas... Enfim Não é possível usar isso agora Ela não pode trocar? Ah ela não pode usar a parada mano Que porcaria A chave está naquele maluco ali Não é possível Não é possível A chave está naquele maluco ali Não é possível A chave está naquele maluco ali Não é possível Vamos lá Vamos lá Oh, filha da polícia Nossa, mano Tô ferrado Sai daqui Tá um rolo Haha, otário Os caras precisam subirem aqui Bom, eu tenho a chave já Nossa, eu não comecei muito bem nisso aqui Nossa, que lugar do capeta, mano Ah, eu não encontrei o Wally aqui Você pode encontrar muitos parques Tá Eu preciso criar dois Jerônimos Ferônimos Ahn... É, só que eu preciso da mesa de química Tá Tá, acho que agora eu posso voltar pro... Pro casa dela Chega de ser ferrado Ahn... 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 Agora a negra Vamos criar essas porcaria Só pra ver o que acontece Agora a gente tem que sintonizar A alegria demora Ahn... 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 Nós temos aqui um monte de barboletas voando agora Agora vai ter barboleta até no... Ahn... Ahn... É em qualquer lugar Para não falar outra coisa Ahn... Ok, a criança está morrendo Você não vai cuidar da sua filha não? Sua cretina Ahn... Au... Esqueci da roupa Deixa eu salvar a filha dela Que o negócio está feio Ahn... Eu preciso fazer um filtro mano Não tem coisa para filtro? Eu não tenho... Eu não tenho tubo de metal mano Ahn... E aí? Que eu faço? Eu não tenho tubo de metal mano Que eu faço? Eu não tenho tubo de metal Hum... Tá... Ih caramba! Não tem problema O que eu faço? Ahn... Que eu faço? Cura filha da mãe É, vamo, vamo, vamo sentir aquinas novas danadas Vixe agora mano que eu faço Ah, chora ai bebê Ah, não tem o que fazer mano Vou ter que procurar depois outros lugares Porque tipo Eu já gastei tudo que eu tinha aqui mano Tá sintetizando Nossa, parece que ta muito bem isso ai Ei, que que tá andando aqui? Tá vendo? Ok Ah, meu Deus começou Ah, eu vou ver se não vai travar Ah, não travou dessa vez Ok, tá funcionando Ahm... As luzes, ahm... Prepararam um pequeno meruimento Para mostrar a nossa gratidão Obrigado. Obrigado. Nossa, eu adorei meu filho, muito obrigado, eu estou emocionado. É, está na hora de você... Na hora de você... Veja essa games também. Ela não está bem. Ela não está bem. Ela está morrendo. Ok, conectando as pontas. Nossa, ela está envenenada ainda. Eu preciso de água fresca, mano. Não é aqui, animal. Acorda de pilar. Eu, mano. Estou aberto, bebê aqui. Está uma beleza. Tenho coisa po... Ah, eu tenho várias coisas aqui. Vamos comprar isso aqui. O que é isso aqui? Não causa efeitos negativos. Pronto. Eu não tenho tubo de metal, mano. Desculpa, filha. Eu sei que você está na merda, mas é nois, mano. Não, 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 não. Isso é exatamente como a mamãe sente-se. Ela não tem nada de ver, ninguém. Ou você mesmo. Não, 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 não. Não, não, não. Eu estou com medo, carinha. Vamos lá para o marco. Não, não tenho certeza. Mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que ainda há caras, ou garotas. Ou garotas. Essa malha coisa não vai ser. Oh, o que um burda. E um pequeno roninho E um Um risco que continua ficando pior E um fome Por favor, não deixe-se de meisles Meisles Oh meu Deus Babes morrem de meisles Ah, a gente vai Foi por isso que ela pediu o óleo de bacalhau Procure Cod-liver-oil Sim, o Dr. Valoch tem algum Mas ele está bem assustado com a mamãe Mas eu vou morrer se eu não tiver Cod-liver-oil Hum, então a gente vai ter que ir até a fábrica da alegria Meu Deus Eu não quero nem ver Preciso muito achar um Coisa, mano Ahn Tubo de metal De qualquer jeito Preciso vasculhar todas as coisas Porque um tubo de metal Resolveria várias coisas Ahn Talvez eu possa procurar no No mercador lá, né Estilzinho aqui Se eu pegar o tubo de metal Posso usar água fresca E... Peça de metal Não um tubo de metal Fim aqui Ah, obrigado Um tubo de metal E é zero, mas de graça Obrigado por não cobrar nada Tá, eu acho que eu vou voltar na casa dela porque mano tá muito crítico essa história Não vou deixar o bebê morrendo ali Depois a gente continua aí a história É que assim, tendo água fresca eu posso fazer também a... O remédio pra eu me curar dessa doença aí que eu peguei no último vídeo e eu não me curei ainda Eu tô com um sapinho aqui e não me curei Filha da mãe Você é uma pessoa muito enrolada Sally, na moral Eu tô tudo aberto Literalmente tudo aberto Aí tinha um bagulho de metal na... na... na escrivaninha dela Tá, pelo menos a... mas ela tá doente a mim né Tá, deixa eu ver aqui Eu precisava fazer antisséptico né Antisséptico vocal Não Oh meu deus Ah não é antisséptico? Ixi Parece infecção lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui qual que... Hum... Que droga hein mano Deixa eu ver aqui Que choque com a gulom Crona livre Ah peste Tá, eu só preciso ir na... Vamos ver aí Ah mano eu tinha o bagulho e não sabia Só vim aqui Sou bem burro mano Não, eu não tenho Eu preciso de sorva Aff... não acredito nisso Urrrr Ah esse jogo vai me deixar louco velho Ah vai sorvar esses problema no inferno Eu não to nem aí Deixa essa porcaria e vambora Tá deixa quieto Pelo menos eu salvei a mini né Mais ou menos Ah vamos até aqui Esse jogo vai me deixar maluco cara Eu peguei um monte de sorva Mas eu gastei fazendo um... Gastei fazendo negócio de um... Pelo menos no negócio de cura eu tenho 10 Vou tentar pegar essas mulherzinhas e matar elas Só de brinx Só de brinx? É bom eu pegar um Joy viu Eu podia tomar um pouco de Joy pra dar uma curada nela Não, uma melhorada nela Ela tava toda zoada Aliás eu preciso pegar Joy Caramba o que eu faço agora Ela pode tomar um cantinho da alegria Vou ter que voltar lá Ela não pode entrar na fábrica sem tá doidona Eu não tenho mais o negócio pra Ah não peraí eu tenho Ah não não tenho não Loucão 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 Não acredita em mim Eu to louco Eu sou louco Eu nasci doido Ah pega outro Não eu não quero de strawberry Pega de chocolate Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco Ela tá louco né Padam pam 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 There you are I'm gonna take banzai lessons You should come too Sorry mustache Alright Freda vamo lá É legal que você vê o arco iris Loucão Eu sou louco 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 Lacre Lacre Lakber Lacre 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 Sir, há uma jovem que deseja ver você. Você tem que ser mais específico. Você me colocou em um quando, sir, como você me permitiu expressar o nome dela em qualquer conta. Sally. Oi. Você tem que voltar, não? Por favor, não me engança, Anton. Oh, não? Eu te ensino tudo que eu sei. Você roubou minhas notas. Você roubou minhas notas, Doctor. Você roubou minhas notas, e você tem o nervo de voltar aqui. You locked me out in the rain to teach me a lesson. E então você me replacea com Bing. Anton. We were so close, so close to cracking the isometric structure of the new molecule. I suppose you cracked it on your own after you left, didn't you? Doctor. Your Blackberry. Doctor! I não importa se o General está protegendo você. Você está tão longe agora. Sergeant, arresta ela. Ela é um fã. Não deixe ela sair. I am sorry, Miss Boyle. Perhaps you had better. Yeah. Of course. Então... Fuckity fuck. Where do I get cod liver oil now? Todo mundo me ama. Wait. You can never stay mad at me for long. Not after he told me off. Então, vou mostrar aqui visitar o Arthur no distrito de Jardim. Porque a gente vai pedir pra ele o óleo de baleia louca lá. Nossa, eu tô meio... Tô super cansado. Ah, preciso dormir. Estas trancas seriam tão bonitas com o trem. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Caramba, eu sempre erro o caminho aqui. Ah, não. 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 Ah, não, não. Ah, não. Bom, vamos visitar o Arthur Ligando os Panthers É agora que a gente pede pra ele a... Opa, esqueci da roupa Hummm Hummm Onde estão os americanos? Onde estão os russos? Hummm Hummm Eu só... Eu poderia perguntar ele Ele gosta de sentir importante Mesmo depois de todas essas coisas que eu disse? Nós já era Arthur e Sally O dois musqueteiros Lembra? Você realmente veio aqui só para me oferecer uma letra de trânsito? Ou você quer algo? Eu pensava que nós podíamos ajudar uns juntos Ok O que você quer? Eu já sabia que eu poderia confiar em você sobre qualquer coisa Claro, você pode confiar em mim O que é que você quer? Isso vai parecer estúpido, mas... Uma copa de óleo de cabelo de cabelo Uma copa de cabelo de cabelo de cabelo? Como a sua mãe costumava você com? O que se eu disse que era um souvenir? Por que você quer lembrar a sua mãe? Hummm Hummm Agora parece mais sentido Um... 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 Bom, se ele vai conseguir o óleo de bacalhau para nós, a gente vai ter que ir atrás do general no Olho da Vitória aqui. Beleza, galera, já voltamos aqui, hoje é outro dia de gravação, o bebê está morrendo, eu estou fedendo e é isso aí. Não tomei banho ainda. Não, ele só está com fome. Ah, não tem os tubos de metal, lembrei disso. Ah, eu tenho que voltar no memory error. Ah, o memory error é para cá. Bom, eu vou dar um rolê então até aqui, porque eu acho que não tem sugestão, não tem o que fazer nesta situação. Vamos roubar umas plantas aqui para fazer umas ervas do Bob. Obrigado, Groselha Azul. Ok, o cara está loucão. Mano, que loucura, velho. Que loucura, velho. Loucurinhas de amor. Vamos lá, seu otário. Nossa, eu estou pegando várias frutas, várias plantinhas aqui. 300 metros aí, mas que lugar longe. Tá louco. Muita sacanagem com o peão, viu. É isso aí, Zé. Parece que nós estamos chegando lá. Ih, rapaz. Aquilo é um... Hum... É bom terá que terá ordens. Não precisa pensar. É legal ver você, senhora Boyle. É legal ver você, senhora Boyle. Eu vou fazer ombro. Mas você vai ver. Olá, garota. Você se mantém? A próxima guerra não vai mais rápido. Se me perguntar, senhora. Espero que os jereis vêm antes de me dar, senhora. Eu vou deixar os jereis saber que você se esquece. Bom, eles deixaram a gente passar. Eu espero que o general não esteja em uma das suas, oh, pôr-me-moons. É uma sorte de traga-lo fora deles. Acho que eu vou pôr a roupa aqui. Porque... Não é legal para uma dama. Esse lugar aqui é bem intenso. Não é legal para uma dama. Não, não. Eu disse que vou para a roupa. Por que não fechá-lo? Os meninos? Os meninos, você pode fechá-lo agora, se você quiser. Sim, Harry. Fechá-lo agora, se você quiser. Se você quiser. Se eu acolhe a minha senhora Boyle para o trabalho do general. Não é um pessoal. Vai lá, não é legal. Se eu acolhe a minha senhora... E eu acolhe o bar. Não é legal para você. É, ele está tentando fixar o barco. Ele está tentando fixar o barco. O que você quer dizer? Ele está tentando fixar o barco. O que você quer dizer, o barco do barco? Eles mudaram o barco para o ar. E ele tem o Hardy para o ar. A Hardy não sabe o barco do barco do barco. Se você não acha que o Hardy está em um barco, encontre-me alguém que sabe o barco. Sally Suppose you drift away, sir How are we going to fetch you? What an unexpected pleasure Army officers ought not to be pottering about in boats, sir I realise you must be out of Rainbow You haven't been around in weeks Wasn't I around just a few days ago? Damn it Oh, and a friend of mine left the parade without his letter of transit Now he can't go back to work Isn't that silly? Any friend of yours, my dear Hmm Awesome It's been too long, anyway Oddest thing, last time I was there I could swear I heard something that sounded like a cat But I haven't seen a cat since the war Have you? Fortunately, I wrote myself a note No Sally's got a... Baby What do you suppose that means? Who knows? Once you hallucinated that you were back in India And you kept saying But I don't want to shoot some poor bastard's elephant You're as clever a liar as I am You can lie with the truth You're cruel to toy with me, General It's Dr. Veloc's baby Isn't it? No wonder you never told him God knows what he'd do to a baby You might have told me She's not your bloody baby So what do you care? Do you remember the children born after the war? We got some of them out But... They made everyone so unhappy Can... Can you get us out? I might be able to get her out If I'm very clever But... No I can't spare you What do you think would happen if our beloved Bobby's run out of Blackberry Joy? I have a safe house Remember that abandoned building where you threw me that masquerade ball last year? I've cleaned it up a bit Bring her there I'm not sending her away Why not? It's traditional A single girl in trouble Not equipped to take care of her baby I'd have thought you'd be grateful Ow! You'll end up in one of Dr. Verloc's glass cells And even I won't be able to save you You don't know what it's like to be alone, do you? A girl like you never is I think you know the way out All right I've got the bloody letter of transit Arthur said he'd let me know when he had the cod liver oil I hope he sent me something on the blower Wait If the general's got the boat in the boathouse If I can get it working Maybe I can get us out of here Hmm... 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 Então aqui de missões... Da história temos só Hmm... Ou... O esquema da... Mas será que a gente pode entrar de novo? A gente vai ter que se... 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 se esgueirar até lá? Hmm... Porque agora está tudo fechado, né? Hmm... Hmm... Ah, não vai ter jeito Porque se a gente for aqui pelo lateral Eu não sei se dá pra chegar na doca Hmm... Hmm... Mas está o VD O melhor kit... Dos malucos loucos No... Ah... Groselha azul... Seus groselha... Hmm... 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 É, acho que eu não preciso entrar no... Complexo A doca da paper aqui né Se eu tivesse que entrar no bunker não da porque o Arthur acho que ele não invadiu o bagulho ainda Vamos lá então Vou falar com honrada dele Pode ver O que é que o motor não se tornou? Eu me, esquece de começar O homem tem o único chão Eu não posso até mesmo com a wrench Rostido, solid Eu ter que ter ido para a parte Mas eu nunca vou voltar novamente Você sabe muito sobre o boats E você é o único que está fixando o carro? Ma'am, eu sou um joiner Se você tem uma porta ligada Eu sou o homem E provavelmente isso me faz o general's expert em boats Meu pai e eu trouxemos um aeropiloto quando eu era uma garota É... Isso é como uma porta ligada? Eu fiz um 20 ligas Mas não era realmente o arroz Então nós vizemos para um aeropilho de diesel Claro que a navio requisição Para o patrolim Nós tentamos ligar para uma pesquisa Durante a ocupação Mas... Ok Ok. Bom, acho que é só sair fora agora, né? Bom, então a gente já viu uma oportunidade aqui. Então eu preciso encontrar alguém que pode me dizer como dirigir um. E eu acho que eu preciso pegar o chão do general para o chão. Ok. Primeiro que primeiro. Quem pode me dizer sobre chão? Hmm. Espera. Ah, o aeronave. Arthur e eu já estivemos lá. E depois passamos os túneles de pão de volta para Maidenhome. Hum, eu preciso ir para lá e garantir que o chão ainda está aberto. Nunca me desculpa. Hmm. É, é só problema. Tão abrigo. É preciso ter um chão do chão do chão. Oh. Então, se a que dá para cá? Haha. Não seria Arthur feliz se ele chegaria com isso? Hmm. Será que dá para vir por aqui? Eu não lembro. Ah, aqui é o bunker. É, mas a gente pode até lá, né? Oh, aqui é fechado. Atenção a todos os personelos. Os patrocinadores devem ser particularmente cuidadosos na floresta. Mais do que o número normal de víctimas que podem ser fechados. Não quero até o bunker. Hmm. Então, vamos ativar aqui a escotilha. Eu gostaria que eu não fosse tão burro de tinkering. Você bebeu tão tanto de whisky? Ah, aqui dá para fazer água pura. Não, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho um negócio lá. Tem várias injeções e caracas aqui. Surinho da Creze. Alucinógeno. Alucilógelus. Ahn... Esse aqui é legal, o Dardo de Fúria. Mas eu preciso de Alucilógelus. 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 Adoro mexer na... Alucilógeno. 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 Isso... Ele deve saber sobre a ferroa. Não é difícil encontrar. Sempre está em um pub. Então vamos falar com a moça Tupá Vamos, vamos para cá senhoras e senhores Ainda que a gente não pode ir para a casa da série direto né mano É sempre uma potaria Não, não, não Não Eu espero que isso seja o mundo da minha casa Talvez eu durmo até o outro dia porque eu estou bem estourado Ah não, mas esse bunker está tomado não tá Oh meu Deus, meus pés estão me matando Oh, um pouco mais brilhante e brilhante ali Sai da briga, eu estou quase matando o bebê mas tudo bem Não dá para pegar as borboletas mais? Tá Então vamos até o pub Paraparapapub 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 Sai daqui ô mulher ingrata Paraparapapub Olá guarda Então a gente ainda vai ter que falar com a doutora Faraday por causa do barco Mas será que a Faraday aparece depois do esquema daqui? Hummm A gente está jogando a história Acontecendo depois do Arthur né, mas tudo bem Pra cá Eu queria muito fazer a cura para essa porcaria dessa doença Hummm Fazer cura da infecção Eu preciso de sorva Sorva daqui meu filho Ó Tem um bar da esquina ali Vai ver eles verem uma sorva Por que não? Por que não? Bem O que é isso? 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 Estamos quase lá Mas eu tenho esquecido de trocar minha roupa Aqui é o negócio das veias, não é? O que é isso? 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 É muito horrível Você tem que desistir Eles vão matá-los Eu quis que eu pudesse fazer Eu não estou muito medo Oh, meu Deus Eu só... Minha perna Minha perna Eu sou um cobertura Eu sou um cobertura Um cobertura Eu vou o meu melhor Não vá em nenhum Eu sou um, seu mestre Eu sou um... Ah... Eu tenho que todos nós lidarmos Não! Não! Não me kille! Meu Deus Eu posso dar as heartas Aventura Eu não acredito que eu que eu quero Defear todos esses pesquisadores vegetais Eu me pergunto se há uma maneira que eu poderia drogá-los Oh! Olha! Eles estão bebendo de uma chalice Ouça as palavras do antigo Não! Por favor! Não! Os nomes são... Sou foda-sona Eu nem sei se eu tenho essa porgaria Seringa do sono Ah não! A gente precisa de estuco do sono Mano... Como que eu faço isso? Estuco do sono será que é alguma coisa? Onde é que está ele? Ah! Está aqui ó Ah! Mas eu preciso de estoplasma Eu não tenho Não pode ser falado Hespairedo na sombra da nova luna Hum... O que eu faço? Parto por faixa Você vai se assembrar em algum lugar secreto Por favor! E adoram-me! É... Não vai ter muito jeito aqui Não! 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 Eu te amo! Ah! Um! Eu te amo! Ah! Toma! Oh! E aô, mano? Oh, droga Eu não acho que eu gostaria de ir para os filmes Hummm Arrachado Ok, vamo lá E agora eu tô pesada demais Ah, sua cretina, você está pesada Hummm 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 Ok Obrigado! 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 Eles me prometiam que eu venha com eles Mas não havia nenhum E eles me empurraram! Eu sei Mas eu posso confiar em você, não é? Oi, você é bom! E Arthur, ele é bom também Percy sempre disse assim Sim Arthur é brilhante Olha, você espera aqui Eu vou enviar alguém para você voltar Hummm Vamos contar pro Capitão Barnabé ali Querida, cheguei Você salvou ele Eu gostaria que eu tinha Eu amo esse cara Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço Sim Ele vai precisar para ele voltar Olha, Capitão Eu preciso arrumar um piloto Um piloto Um piloto Oh Isso é maravilhoso Eu adoro esse bar Eu amo esse bar Certo Linha Linha Brasileira Eu só estava lendo sobre ele Poder eu... Poder eu comprar seu livro? Oh, certo Aqui vamos Lease eu posso fazer Depois que eu não salvarei nenhum Deixar ele Você vai precisar Você vai precisar mais do que eu Eu vou te dizer a verdade Eu não estou em um piloto em 15 anos Dizem Dizem Você não deveria ter um piloto para um piloto Não Não Eu já me sinto mais inteligente Com as vozes Uhum Quando é Arthur Com o óleo de arroz? Talvez ele tenha Talvez ele tenha Talvez ele já enviou uma notícia Eu estou tão perto do nosso palco Talvez eu só deveria ver se ele está lá E ver como as coisas estão indo Bom, então a gente tem que visitar O Arthur no distrito Jardim Bom, aqui a gente pode pegar Ninguém que me deu barganha Nossa, eu sou um camelo agora Ah, mas aqui acho que é melhor eu pegar o Fast Travel Eu sou vagabundo, delinquente e não Tenho preguiça de tudo Eu sempre vim pro lado errado aqui Não sei se não Não sei se não Tô Não sei se não Um E agora, Zé? Vamos abrir o som de escura Pode sorvona, que eu nem tenho sorvona Não tenho alga pura, mano Tô com 11 bagulho de cura Acho que eu tenho bastante cura Fala aí, seus otários. Nossa, quanta gente, mano O que vai fazer? Pada pa pa pa, pada pa pa Pada-pada-pada Pada pa 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 Sia, o mãe deхas molte. Mãs deve dizer que não tem medo A menos nós poderíamos ter eles Oi, você ainda está na cidade? Eu tenho, seu óleo precioso de cabelo. O meu avião. Você tem minha letra de transporte, então? Arthur, nós somos praticamente os dois pessoas na toda cidade, não estão estourados de nossas mentes em alegria. Você parece... Ruff. O que você importa? Como você vai sair? Por que você não me dá a carta de trânsito? É sempre o que você quer, sempre o que você precisa, cada pequena sally whim. Plutu-cod-liver oil. Am eu realmente tão louco? Só porque você seduiu meu pai, em minha mãe, enquanto você estava em nossa casa? Como eu era de dizer ele não? Não, eu não tinha nada mais para ir. Um, desculpe, slut. Aqui. Vamos juntos. Nós dois musqueteiros. Eu estou com medo, Arthur. Você não? Está indo louco out there. Nós temos que ir agora. Espera, espera. Eu tenho que voltar para o meu lugar primeiro. Por que? E nós temos que esperar até a noite. Oh, Deus, não. É algo que eu tenho que dizer. Não, isso é louco. Eu não posso. Você não deveria pedir para o seu coda-liver oil. Eu tenho um bebê. Talvez. É apenas um preservação de si mesmo, Sally. Não há sentimentos difíceis. Arthur? Arthur? Ele até ouvei comigo? Claro que ele ouve. Vamos lá curar a guria Então isso aí linka a história de vez Então a gente conseguiu ver o outro lado porque as coisas aconteceram Na primeira vez que você joga com o Arthur você não entende muitas coisas Mas aqui no coiso você acaba entendendo algumas coisinhas Agora da pra entender várias coisas aliás Os caras estão todos loucão aqui Deixa tudo aberto para as pessoas verem o bebê e tal Não se liga, bebê Mãe tem algo maravilhoso para você Na verdade é perfeito Isso é muito horrível Eu sei Mas isso vai ajudá-lo a lutar com essas malas E isso é tudo Nós vamos ver o mundo, querida Nós vamos deixar esse lugar terrível e ir onde quer Só assim que você se sente melhor Ok Eu sei uma coisa ou duas sobre o general's boat Agora eu preciso de uma motora Eu espero que Dr. Fran... Sssh Por favor, não grita para a mãe Ok, humm Então feste tudo foi um Faraday Então não conheço mais ninguém que saiba fazer motor de barco Motor nenhum aliás Então nós temos que ir até Laboratório da Faraday Mas ela não deve estar mais lá né Porque ela fugiu Lembra? Hummm 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 Vamos tomar uma... Hummm Eu vou ter que dar um role pra cá Calma que vocês já vão entender o que eu vou fazendo Se eu não vim por aqui, eles vão acabar me... Acho que eu vou tomar um pouco de Joy Não! Não, eu tô de boa Eu pensei que eu ia tá meio Vamos até lá Vamos até lá Maybe nada, minha filha A gente tá preparado pra Dar no pé Infelizmente eu não tenho mais tempo Vamos lá Vamos lá Mãe 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 Olá, Dr. Faraday Está tudo bem Eu estou, escuta... Ela morreu Houve uma explosão Por que Deus, James? É Sally Boyle Ela não está aqui, ela morreu James! Ela disse que ela morreu na explosão! Oh, porra! Ela está lá embaixo. Roger! Fala com ela. Ah, ela está vivo. Você escondeu em sua própria casa? Eu não gosto de pessoas. Eles gostam de coisas. Descubra o meu processo de pensamento. Isso é um mal. Eu mais gosto de pessoas. Eu sempre tive a maior coleção de recordes. Me ajudou a me estirar todo mundo. Mas todos os recordes derramaram com a minha casa. O que você traz aqui? Quem você ouve? Eu sou um meio embarrado de admito, mas... O meleza... O que? Antes de Nick soldado. O Unicórn Mestre? O meu favorito! O Unicórn Mestre? O que? O que? Eu? O que? O único pessoa que não derramaram o seu record é o Nick. Eu não consigo poderes ouvir ele. Ou pelo menos nós nos filmamos. Ele nunca parou com isso. Bom, então a gente tem que entrar na casa do Nick e Portoluz Ou entrar na garagem da policia Opcionalmente a gente pode... Opcionalmente Bom, eu não sei o que eu posso fazer aqui galera Ah, vamos ver isso aqui que isso aqui é mais perto Hummm... Uuuuh... Eu não tenho rumbo-circuito né Eu não posso fazer o negócio do circuito? Hummm... Não dá Não dá E agora o que eu faço mano? Eu tenho que ir até a garagem da policia Hummm... 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 Hummm ... Is it night already? Comes on so fast. Hummm, vamos pegar o... Ah, essa seringa do sono aí tá me tirando, né, mano? Ah... Vamos por essa aqui. Tá ali. Hummm, deixa eu ver o cacetete aqui. Hummm, ainda não dá muito dano. Here's Nick's keycard. Why don't they make dresses with pockets, for Christ's sakes? Hmmmm... Oh, f***, querida, tá aqui. Vamos lá. Você não está autorizado, por favor, acolhe a área imediatamente. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Lôcona O que eu tenho que criar? Que eu não entendi O que eu falei não Preciso de metofluxiriana Oh, droga Onde é que está a outra porcaria? Ah, peraí, estou aqui Adoro como isso aqui está Agora eu só tenho que Turn on the fountain Ah, como é que eu vou ligar Alfonso? Ah, eu vou ligar Já, pilha Ah, eu vou ligar Ah, eu vou ligar Ah, eu vou ligar Eu acho que você vai fazer isso com a minha fonte Cadê o general? Ah, eu vou ligar Ele é uma espécie de witch! Ele tem tudo meu trabalho dentro do seu trabalho. Eu melhori voltar. Ah, droga. Tô com muita coisa agora. Não. Ok, vambora. Otário. Eu não sou a sua consolação, Priz. Beleza. Uma mudança de mares. Acho que agora é o final dos finais, viu, galera? Ahn... Deixa eu só acabar aqui o negativo. Eu vou acabar a campanha com ela e não vou ter curado ela da infecção. Não consegui a sorva. Ah, cadê ela por causa dela? Ahn... Ahn... Oh... Ahn... É que, ahn... Aqui? Não, não é aqui. Não me perdi. Dia maravilhoso para ele! Dia maravilhoso para ele. Os bairros pensam que você tem um downer dentro da casa. Não eu. Se eu fosse mais feliz, eu não poderia caminhar nessas pedras. Isso é brincadeira. Eles ouviram alguém chorar. Eu gostaria de conversar, mas eu estou esperando o Sr. Robert em momento. Você não deveria ter provocado Dr. V assim. Depois que ele tentou tão difícil para você sair de sua mente. Você diz Antônio que o General vai ser muito f***ing f***ing f***. Eu não acho que ele não importa mais o que o Sr. Robert é em. Eu gostaria de ver a lista de clientes. 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 Algo que eu não me perdi desde... É um bebê. Sim. Ela não é bonita. Eu gostaria de ver a lista de clientes. 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 Tchau, tchau. 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 Bora. Será que alguma coisa vai acontecer? Nossa, que tenso, mano? Eu pensei que alguma coisa ia pegar elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E essa foi a história da Sally Mas se vocês acham que acabou Vocês estão errados, otários Tem mais o Ato 3 com o Wally Então O Ato 3 é o último ato do jogo, galera Então a gente vai começar A parte final E é isso aí Vou jogar só um pouquinho Mas o vídeo já está sendo encerrado Vamos apertar aqui A barra dos espaços para continuar Olha aquele maluco Da igreja, loucão Bem, espero que ela goste Isso não foi muito bom O que você fez Para Arthur O que você fez enquanto eu estava fora? Suf Chanterelle Você é o mestre de conversa Olha o que eu trouxe para você Ah, é o filho dele Acho que ele tem umas bombas Que da hora Isso é um pouco de Natal É um pouco de Natal Não é? Você conhece que a power switch foi fora? Eles são muito loucos Você sabe Os homens de casa Você conhece que a power switch foi fora? Eu acho que eles querem os germans Para voltar É uma maldade, você vê Você é muito louco Por Deus Por Deus Arty As vezes são difíceis Mas você e eu E os companheiros De muito tempo Os tanques são Oli Oli O que é isso? Os tanques Eles são feitos de papier mache Como nós fazemos na escola Nós poderíamos ter lutado Se eles não tiveram tanques Você conhece que eles eram feitos? Claro que não Eu teria que ir para o caminho do que o trem Eu teria que ter falado Eu teria que ter falado Mas... Nós teríamos que ter falado Mas, Oli Você era o secretário general Eu tinha Você deve ter sabido Não esquece uma coisa assim Se nós teríamos que ter falado 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 Você teríamos que ter falado E todos os outros Não ouviram? Eu tenho que ir para ele Oh A briga está escraindo Com policiais É aquela coisa Que você me disse Mas eu ia usar Você ia me deixar? Não, claro que não Você é minha filha Você nunca vai acreditar Você é um briga, Inspector Você é certo Você é sempre certo Não conheço. Eu não podia ter conhecido sobre os tanques, Meg. Nunca me esqueceria. Eu vou ver o general. Ele vai te dizer. Ele vai nos dizer. Eu nunca conheço. Marguerite? Ele tem que. Marguerite? Ah! For fuck's sake! Alguém está rompendo! Olha lá! Oh my God! Vou pegar as coisas aqui. Desculpe. Desculpe, Magre. Eu gostaria que eu te salvasse. Eu vou salvar isso quando eu preciso. Então galera, a gente começou aqui a campanha do Wally, que é a última parte da campanha do jogo. Vou ficando por aqui. Começamos de novo. Uma nova árvore de habilidades. Um abraço para todo mundo. E até o próximo episódio aqui. Falou! Foi!